E aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco inchadíssimo e no vídeo de hoje seguimos na cobertura do super evento Campeonato Mundial Universitário que temos ela participando por lá, quem é Rafa Lito? Júlia Alboredo, hoje eu vou trazer para vocês uma partida que ela enfrenta aqui, a Woman Master Feed da Mongóia, uma partida que não tem como ser definida de outra maneira, não? Guerra, luta, pau e pedra é o que tivemos nessa partida, depois dessa análise eu trago a precisão e claro, os resultados atualizados desse super evento e vamos para cima meu Brasil brasileiro, prepara o teu coração, prepara a pipoca e vamos junto com a Julinha nesta peleia agora. A taça do mundo é nossa, tchá-tchá-tchum com a Julinha, o quê? Não há quem possa, pô, e essa esquadrão de ouro é bom de sambar, pô, é bom de chess, vamos Brasil! Então pessoal, aqui estamos nós e de brancas está a Woman Master Feed da Mongóia, a Erdene, contra ela, Júlia Alboredo e o Brasil vai junto com ela. A Erdene começa com uma inglesinha, a Julinha jogou aqui super rápido, o desenvolvimento no flanco do rei, já fez o rock protegendo o rei, as brancas vão fazer a mesma ideia, protege o rei e C6, observem que a Júlia controla bem forte as casas centrais e vai preparar a ideia do E5 mais pra frente. As brancas começam a lutar também pelo centro, bispo F5, cavalo em G5, um lance super criativo da Erdene preparando a ideia de E4. Nos próximos lances, a Julinha então joga E5, que é um lance super importante, contato no centro, D5 e C5, centro completamente fechado nesta batalha. Nessa posição foi jogado o lance H3, controla a casa de G4, a Júlia joga H6, que mais pra frente pode preparar a ideia do B5 e a Erdene disse não, controlou aqui com A4. Nessa posição a Júlia jogou H6, expulsão do cavalo e aqui a Woman Master Feed não retirou o cavalo daqui, jogou E4, um lance super dinâmico. Observem que é uma partida realmente de luta, ameaçou o bispo, o cavalo tá caindo também, a Júlia voltou esse bispo pra C8, a Erdene voltou o cavalo pro F3 e agora, cavalo H5, cavalo H4. As duas jogadoras podem preparar ideias de rupturas mais pra frente, mas a Júlia aqui bota uma característica muito forte do jogo dela, o cálculo concreto e bruto. A Júlia vai pra tática e joga cavalo em F4. Uh! Olha esse lance. A ideia da Júlia é tomar esse bispo de E2, quebrar esse par de bispos das brancas, mas sim, ela tá dando aqui o cavalo, na realidade propondo uma troca. A Erdene pegou a troca, tomou o cavalo, a Júlia retomou aqui a peça, tomou o cavalo de H4, agora a posição tá bem desequilibrada. Dama F3 foi jogada o cavalo em D7, preparando pra trazer esse cavalo pro centro, caso venha a tomada do peão de E5 e A5, um lance super criativo aqui das brancas, mas arriscado a longo prazo. Por quê, Rafael? A ideia da Erdene é passar esse cavalo pra B6, olha lá. Ela tá apoiando essa casinha aqui, mas muito cuidado, porque agora esse peão só pode ser defendido por peça, porque não tem como jogar B4, a casa de B4 tá controlada pela Júlia. Então o lance é arriscado ao mesmo tempo nesta peleia. Nesse momento vem a tomada do peão de F4, dama por F4 propôs a troca das damas, a Júlia pegou essa troca de damas e bloqueou essa diagonal e a ameaça do peão de D6, criando uma nova ameaça, que é agora cavalo por C4. Nesse momento então, as brancas eliminaram o cavalo da partida, a Júlia retomou de B4 e tem paeira de alfilhas aqui nesse momento. Bom, a partida seguiu agora com o lance cavalo A4, as brancas dão início a essa invasão aqui na casa de B6. A Júlia jogou agora F5, ganhando mais contato e abrindo um pouco mais a posição aqui no centro. Foi jogada então F4, bispo D4, cheque rei H2 e a Júlia, pum, toma o peão de E4. Bispo por E4 foi jogado e aqui, olha, muito cuidado hein, esse lance, olha lá. Bispo F5 e aqui tá claríssimo. A Júlia quer trocar os bispos de casas claras e jogar esse final de bispo contra cavalo com esse peãozinho em A5 numa casa escura e a Júlia tem o bispeto de casas escuras. Então uma ideia estratégica muito refinada da Júlia. Aqui a Herdeni passou a torre pra 1, começa a luta pela coluna e pum, elimina o bispo de casas claras, torre por, a Júlia luta agora pela coluna E e nesse momento toma, retoma e rei G3, as brancas começam a trazer o rei pro centro. A Júlia faz a mesma ideia, é uma ideia fina centralizar os reis, torre F3 controlando um pouco mais aqui a terceira fileira, rei F6 e agora B3 foi jogado, tirando agora a ameaça do peão de B2 e aqui torre E3 e já está gritando. A Júlia se infiltrou na posição, já tem a proposta da troca de torres e o peãozinho debilitário fica ali na posição de A5. Nesse momento foi jogado o lance cavalo B6 e muito cuidado, isso aqui é uma ameaça terrível das brancas. A ideia é jogar cavalo C6 e tomar o peão de D6 porque o cavalo impede a volta do rei pra defesa. A Júlia percebeu o tema tático, voltou o rei antes que isso acontecesse, cavalo C8 foi jogado, rei D7 e agora cavalo B6 e está claríssimo. As brancas aqui estão sugerindo uma repetição, uma proposta de empate por lances, porque se a Júlia mandar o rei pra E6, pra E7, então leva cavalo C8 de novo e pode repetir, a Júlia disse não. Aqui é Brasil e recusou esse empate jogando aqui o lance rei D8 e segue a pelota. Nesse momento foi jogado o lance cavalo A4 voltando, a Júlia manda o rei pra E7 e de novo o rei G2 e agora a torre E1 se infiltrou completamente na posição das brancas. F5, agora a Erdene tenta abrir a posição e criar mais contra-jogo, torre G1, rei H2 e torre G5. Essa sequência da Júlia foi muito fina nesse momento. Aqui a Erdene tomou em G6, torre por G6 e observem que a Júlia conseguiu piorar muito a posição do rei das brancas, que tá completamente trancado. Foi jogado então agora o lance cavalo B6 de novo com a ideia de cavalo C8, a Júlia joga bispo E5, manda o rei lá pro cantinho, o rei tá em H1 de castigo e nesse momento jogou aqui o lance torre G3 e é um lance muito forte, porque propõe a troca das torres e tá claríssimo que se trocar aqui eu retomo e tô passando o bispo pré-1 e vai cair esse pimpolho aqui na casa de A5 e o problema grave das brancas é, se recusar as trocas, cai todos os peões aqui da base. Momento muito perigoso da partida. Foi jogado o cavalo C8 tentando uma repetição de novo, a Júlia mandou o rei pré-8, nem deixou o rei em D7 pra não dar a chance do cavalo B6 e nesse momento o torre F5 foi jogado no lance mais arriscado da partida. As brancas entram numa linha desesperada. A Júlia, tome em H3, rei G2, tome em B3, já tem dois peões a mais, torre H5 foi jogado e nessa posição ameaça é tomar o peão de H6, mas a Júlia vai defender com essa torre. Rafael, como assim meu guri? Fica de olho na sequência, a Júlia jogou torre G3, rei F2 e pum, trouxe a torre pro combate defendendo a base dos peões, olha lá, defendeu H6, defendeu D6 mais uma vez, foi jogado então o lance torre H3 e agora rei D8, expulsando esse cavalo daqui, o cavalo volta, bispo em F6 e agora rei E2 e a Júlia nesse momento vai preparar pra começar a disparada do peão porque o peão passado tem alma, vida e esse aqui tem alma brasileira. A partida seguiu agora com o lance bispo em G7, torre B3 tentando criar contra-ataque agora aqui no peãozinho de B7, a Júlia jogou H5, o peão passado ele deve ser avançado, sempre disse Rafael Leitão hein, nesse momento foi jogado o lance cavalo A8, agora ameaçando tomar o peão e a Júlia simplesmente defendeu com o rei C8, o cavalo volta pra B6, o rei salta pra C7 controlando ainda o peão de B7 e torre em E3 preparando algumas infiltrações por aqui. Nesse momento a Júlia joga super posicional lá, defendendo todas as ameaças da jogadora de brancas, torre H3 foi jogada e agora torre G5, observem que a Júlia vai pouco a pouco progredindo aqui com esse peão passado. rei F3 foi jogado melhor a posição do rei bispo em E5 centralizando, rei em E4 e agora bispo G3 e a ideia tá gritando, a Julinha quer dar mais um passinho com este peão passado aqui na coluna H. Cavalo em A4 foi jogado e nesse momento a Júlia joga H4 e o peão segue avançando. Agora há três casinhas da promoção e vamos Brasil! Cavalo B2 trazendo o cavalo pro jogo, torre E5 cheque, o rei saltou pra D3 e nesse momento torre E1 e a Júlia novamente se infiltra na posição. O peão de A5 segue com uma debilidade, foi jogado aqui o lance rei C2 e nessa posição a Júlia vai pra uma ideia super concreta que arrebatará esta partida em poucos lances. Fica de olho na sequência. Torre E2 e torre H2 e aqui a Erdene está no sal nessa posição. Não vai ter como sobreviver a isso, porque agora a troca das torres é forçada. Tome em H2, bispo H2 e depois do lance cavalo D1, a Julinha joga aqui a cereja do bolo que arrebata esta partida. Bispo G1, o lance posicional terrível pras brancas, controlando completamente a volta do cavalo pra tentar segurar aqui o peão passado. E depois desse lance, a Erdene fez o que? Pois fez o que tinha que fazer. Abandonou esta partida e a ideia está claríssima. Não tem mais como defender a promoção desse peão, porque esse lance bispo G1 foi fininho da Julinha. Vamos meu Brasil, ganhamos esta partida. E tá no ar, a precisão da partida. Olha lá, a Erdene fez aqui 83,5 de pressão. Ih, a Júlia Almoreto tá claríssima. 89, quase 90% de pressão. Sim, jogou como uma verdadeira ingine e guerreira desse nosso Brasil, numa partida extremamente extensa. 62 lance, manter uma pressão alta dessas daí não é pra qualquer um. Agora, olha a classificação do torneio. A Julinha, nesse momento, vem na 12ª colocação. É um torneio difícil, um torneio forte. As jogadoras da ponta estão todas emboladas por ali. Observem que a Júlia tá um ponto atrás das jogadoras que estão na liderança. Então, basta uma ou duas vitórias seguidas e podemos, sim, arrebatar o Mundial Universitário. Seguimos acompanhando esse torneio e vamos, meu Brasil. Se tu gostou dessa análise e tá gostando da cobertura, não esquece do likezão aí embaixo e até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.